E chegou aquela hora, né? A hora que todo sábado a gente traz pra você de conferir as atrações da nossa Agenda Cultural. Dá só uma olhada! A gente começa com música na região. Às quatro da tarde tem a apresentação da banda Sabor a Caribe, no Sesc Termas de Prudente. Todo o sucesso das músicas latinas serão incorporadas pelo cantor Caio Inácio. A entrada é franca. E será realizada hoje em Aracatuba a tradicional quermesse do bairro Guanabara. Espetinho, frango assado, pastel, música e muito mais pra você se divertir. A festa da paróquia São Francisco de Assis começa às oito da noite e a entrada é de graça. A noite continua movimentada na região com muito forró. É que o grupo Forró da Lua vai se apresentar a partir das oito horas no SESI de São José do Rio Preto. No repertório, os grandes sucessos de Jackson do Pandeiro. A entrada é de graça. E o domingo já fica reservado para a diversão da criançada. Logo cedo, às dez e meia da manhã, tem a apresentação do espetáculo Labirinto de Filó, que conta a história da menina da rua de cima, do menino da rua de baixo e da minhoca Filó. O espetáculo será no quiosque e ninguém paga para entrar. Ainda na manhã de domingo, o público do Sesc de Birigui vai poder curtir o show da banda Balaco. Uma viagem pelos caminhos do Groove Nacional e por obras de Tim Maia, Jorge Benjós, Djavan e Gilberto Gil. A apresentação será na área de convivência e a entrada é gratuita.